Porra cara, eu tô enojado cara, eu tô amargurado, eu tô estático, practo, a gente escuta só desgraça, a gente vê mentira, a gente vê palhaçada o tempo todo, minha língua já não está aguentando mais, meus pés estou precisando botar uma espécie de ferradura, pra mim poder aguentar, eles montando nas minhas costas.